Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Arthur Krug e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a Gorizada me conhece por fazer vídeo-aulas de violão, então se é um tipo de conteúdo que te agrada, dá uma entrada aí e se inscreve. O assunto de hoje é violão de aço e de nylon. Qual comprar, quais as vantagens e desvantagens de cada um e por que eu obtei por ter os dois tipos. Bora lá! Começando pelo violão de aço. Esse aqui é um Hofmann HMF 250 série Folk. É uma marca da mesma linha da Eagle, que é bem famosa aqui no Brasil. Esse violão aqui eu comprei há uns 5 anos atrás e sempre me atendeu muito bem, eu não tenho nada a reclamar dele. Dei uma pesquisada na internet e encontrei no Mercado Livre por cerca de 800 reais. Então fica aí a dica de um belo custo-benefício. Tá, mas por que comprar um violão de cordas de aço? O corpo desse tipo de violão é mais resistente e o braço é mais longo, o que facilita pra quem vai fazer solo. É um tipo de violão perfeito pra quem toca blues, folk, pop e rock, por exemplo. Geralmente eles vêm com os pinos, o que facilita pra tu tocar em pé e fazer apresentações. Em comparação com o violão de nylon, ele tem um som muito mais alto e é tocado geralmente com palheta. Agora falando sobre as desvantagens, comparando violões de aço e de nylon pra iniciantes, geralmente os violões de aço são mais caros e além disso as cordas são mais duras, o que dificulta pra quem tá começando a tocar. E essa é justamente a primeira vantagem do violão de nylon. Esse tipo de instrumento é o que o pessoal chama de violão de estudo. Esse aqui, por exemplo, é um Giannini, série Trovador. É um violão acho que dos anos 90, é bem resistente, a madeira é muito boa e eu comprei recentemente usado por 120 reais. De vantagem, esse tipo de violão aqui tem as cordas mais macias e geralmente é tocado em samba, jazz, MPB e é o típico violão de rodinha de luau, né? O que eu recomendo se for comprar um violão de nylon é não optar por aqueles coloridos da China, que mais parecem uns brinquedos. Esse tipo de violão não é bom, o som dele não presta. Eles são baratos, mas não vale a pena. Bom, e por que eu tenho os dois tipos de violão? Justamente pelas suas diferenças. Às vezes eu tô afim de tocar um MPB, Tim Maia, não sei, aí eu opto pelo violão de nylon. Se eu quero tocar um rock, o som mais encorpado, eu pego o meu violão de aço. Enfim, cada um sabe das suas necessidades e prioridades. Me conta aí nos comentários qual tipo tu mais curte. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.